Grande FM Porque quando o álcool entra e desce pela goela Eu lembro dela, eu bebo e lembro dela Eu beijando o copo e o litrão de vela Eu bebo e lembro dela Quando o álcool entra e desce pela goela Eu bebo e lembro dela Eu beijando o copo e o litrão de vela Eu bebo e lembro dela Eu bebo e lembro dela Pra cantar comigo, meus amigos, Vitor e Luan Fernando Guedes, que é difícil, é A gente sempre lembra, rapaz É frejo demais, tô ganhando meu salário todinho pensando em você Nesse bar, mas vi que bebida só vai piorar Porque quando o álcool entra e desce pela goela Eu lembro dela, eu bebo e lembro dela Eu beijando o copo e o litrão de vela Eu bebo e lembro dela Quando o álcool entra e desce pela goela Eu bebo e lembro dela Eu beijando o copo e o litrão de vela Eu bebo e lembro dela Quando o álcool entra e desce pela goela Eu bebo e lembro dela Eu beijando o copo e o litrão de vela Eu bebo e lembro dela Quando o álcool entra e desce pela goela Eu bebo e lembro dela Eu beijando o copo e o litrão de vela Eu bebo e lembro dela